Essa aqui é a Praia da Coru Vermelha. Pra quem não conhece, o lugar é lindo. Nossa, é coisa de Deus mesmo. Hoje a maré está baixa. Tudo virou um grande piscinal. Rasinho, águas cristalinas, coisa linda. Pra quem não conhece, tem que conhecer. Quem já viu de Deus abriu o mar uma vez, Ele continua abrindo o mar. Fechou? Tá aqui lindo, perfeito. Pra quem não conhece, Olha a água. O porto cristalino, transparente. Muito lindo. Aqui é onde que a gente está. Pra onde que a gente olha o mar. Tá de larejo, de coroa vermelha. Tá com os subimentos. E pra cá, ó, é tudo com o ar. Hoje está coisa incrível de se olhar. Não tem nenhuma onda, parece um grande lar. Coisa linda mesmo. Linda demais. Linda demais. É a mão de Deus mesmo. A mão de Deus que cedeu aqui, ó. E abriu o mar aqui, ó. Pode ver as pessoas falando em terra seca aqui. Se você olha pra cá, é mar, tudo com o ar. E pra cá também, ó. Se a pista alcança, aqui é mar. E aqui ficou um grande caminho. E areia, areia seca. Vai até bem longe. Muito lindo mesmo. Quem não conhece, vale a pena conhecer o porto. Praia de coroa vermelha. Muito lindo. Fica a dica aí. Quem não conhece... O mar está se fechando. Lembra da história do Poisés? Que baixou o cajado e o mar se fechando? Aqui também acontece isso. O mar se abre. E daqui a pouco ele se fecha. Todos os... As pessoas estão passando, estão passando, estão voltando, porque o mar está se fechando. E o mar tem vontade própria. A hora que Deus ordena para as marés se voltarem e fecharem, ela se fecha. Esse aqui... Eu voltei agora para mostrar a vocês aquele mesmo caminho que eu tinha mostrado ainda há pouco. Estava tudo aberto. Olha o que aconteceu. Agora tem uma hora, mais ou menos, que eu filmei. Estava tudo... Tinha um caminho lindo, sequinho aqui no meio. Então, agora aqui, eu estou mostrando para vocês como tudo já se fechou, né? Então, isso acontece aqui todas as manhãs. Por volta de amanhece, aquele caminho todo aberto, o mar todo seco. Aí, quando está lá para as 11 horas, mais ou menos, 10, meia, 11 horas, começa a se fechar. E agora já se fechou tudo. Não tem mais ninguém. Quando naquele momento que eu filmei, tinha gente. As pessoas estavam lá longe. Agora, como vocês podem observar, não tem mais ninguém, porque tudo já se fechou. Ali está a praia, o vilarejo de coroa vermelha. E todo aquele lago que tinha aqui se formado, agora tudo se transformou no mar. Então, gente, olha, é algo muito interessante que aconteceu. Mas é obra de Deus mesmo. Só Deus para fazer algo assim tão maravilhoso. Há mais de dois mil anos, Deus ordenou a Moisés que o mar se abrisse para o povo passar. E aqui acontece mais ou menos isso. Muito legal, muito interessante. Quem não conhece, tem que conhecer essa maravilha de Deus. Tô aqui, filmando e mostrando para vocês o antes e o depois. Até a próxima!